Boa tarde a todos, quero inicialmente cumprimentar toda a Polícia Federal em nome do nosso Diretor-Geral, doutor Leandro Daelo Coimbra, cumprimentar todos os delegados, agentes, peritos, sumo a todos os policiais federais e da minha grande honra em retornar aqui na Casa da Polícia Federal. Cumprimentar o doutor Celso Perioli, secretário nacional de Segurança Pública, em seu nome, cumprimentar os demais membros do Ministério da Justiça e Cidadania aqui presentes. Também cumprimentar o sumo procurador-geral, membro do Ministério Público Federal, doutor Mário Luiz Bonsalha, amigo de longa data das aulas de doutorado da São Francisco, dizer da minha grande alegria em revê-lo hoje aqui. Cumprimentar o doutor Roberto Mário da Cunha Cordeiro, doutor Cordeiro, corredor-geral, cumprimentá-lo em seu nome, e parabenizar toda a equipe que participou da elaboração, da implantação e do funcionamento agora do EPOL. Cumprimentar todos os superintendentes, os superintendentes aqui presentes, todos os estados, todos os superintendentes regionais, em nome do superintendente anfitrião, doutor Elzo Vicente da Silva, e saudá-los a todos. Também cumprimentar o professor Dalton, Dario Serei Guerreiro, professor da Universidade Federal de Campina Grande, parabenizando e pedindo que leve o nosso agradecimento a toda a equipe da Universidade Federal de Campina Grande. Senhoras e senhores, mas em rápidas palavras, é dizer, como já foi aqui ressaltado, por todos que me antecederam, é da grande importância desse lançamento. Na verdade, não é só uma mudança de paradigma, não será a partir da implementação, já implantado nos estados do Nordeste, aí um cronograma para que o EPOL seja implementado em todos os estados, de forma a conversar, como bem lembrou o nosso subprocurador aqui, conversar com o Ministério Público, conversar com o Poder Judiciário, ou seja, é a inteligência trabalhando pela polícia. Nós não vamos só ganhar tempo, nós não vamos só ganhar mais policiais federais para atividade fim. Nós todos aqui sabemos como, infelizmente, se perde tempo, todas as instituições, é como todas as instituições perdem tempo na burocracia. E isso foi melhorando, desde o tempo do carbono, do papel carbono, como lembrou o doutor Leandro, todos devem se lembrar quando surgiu o branquinho, de uma revolução, você não precisava, eu era promotor na época, você não precisava mais amassar a folha e começar a atuir de novo. Depois surgiu o branquinho já na máquina de escrever, tinha o negócio, se apertava a tecla, só que isso levava tempo. A ideia do EPOL é ganhar tempo de forma inteligente. Não é só, e por isso é importante ressaltar, não é só ganhar tempo, não é só otimizar o tempo, isso será otimizado. De maneira a se fazer toda uma investigação, toda a documentação dessa investigação de forma eletrônica. Eu anotei uns dados aqui que me passaram, vejam os senhores e as senhoras, em média a Polícia Federal instaura 70 mil inquéritos, 200 laudas em média por inquérito, 14 milhões de folhas de papel por ano, ou seja, até uma questão ambiental, 14 milhões de folhas de papel, só que nós sabemos que cada folha de papel representa um tempo tomado da investigação, um tempo tomado da atividade fim. Mas além da rapidez, o EPOL vai permitir uma investigação mais inteligente, será um grande cérebro, é um banco de dados inteligente que vai cruzar informações. Me explicava o doutor Cordeiro, um pouco antes dessa cerimônia, a possibilidade, o EPOL instalado no Brasil, toda a possibilidade de, ao se verificar para intimar uma determinada pessoa, já automaticamente sair se há outras intimações, se há mandado de prisão, se há registro de saída do país, de entrada do país, ou seja, informações que, se nós precisássemos pegar em cada banco de dados, informações que levariam tempo, tudo isso é de forma automática. Esse cruzamento de informações, essa proximidade que vai permitir maior transmissão de dados com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, acabando com a perda inútil de tempo. Nós todos sabemos que aquele prazo de 30 dias de inquérito, que está lá atrás, 1940, no Código de Processo Penal, já quando se pede o prazo, qualquer que seja a justiça, já pede 90, porque 30 dias, vai em 30, quando volta, já acabou o prazo, e vai papel e volta papel, e há possibilidade de se extraviar papel, a partir dessa instalação, nós vamos ter, então, mais rapidez, nós vamos ter inteligência, nos auxiliando para a investigação, e nós vamos ter mais segurança em todos os procedimentos que estão armazenados eletronicamente. Eu tenho certeza, e concordo com as palavras que foram ditas antes, que esse é um passo gigantesco, um passo revolucionário, para que esse novo mecanismo possibilite uma otimização na atuação da Polícia Federal, e, consequentemente, uma eficácia ainda maior, no bom trabalho que todos vocês vêm realizando. Parabéns à equipe da Polícia Federal, parabéns à Universidade Federal, essa conjugação de esforços é importantíssima, os órgãos, no caso, dois órgãos públicos, mas os órgãos de segurança pública se aproximarem da academia, porque há, nessa conjugação, há experiências diversas, e na troca de experiências diversas, a complementariedade é muito importante, e leva a bons projetos como esse. Parabéns a todos, um bom dia, e um bom fim de semana a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho